Ele é o detetive ateu Rust Cole, o pai amoroso Joseph Cooper, perdido no espaço sideral, e o careca matador de dragões Van Zan, correndo por um deserto rochoso. Mas que tipo de pessoa se esconde atrás de todas essas máscaras? Hoje você vai descobrir porque falaremos sobre... Ele é ator, homem de família, o homem mais sexy do mundo, viajou por todo o planeta, filósofo e cristão Matthew McConaughey. Como começou sua carreira? Quais palavras do seu pai ele nunca esqueceu? E o que o motiva para novas vitórias? Este é o Biographer Channel. Fique confortável e começamos! Matthew David McConaughey nasceu em 4 de novembro de 69 em Uvalde, Texas. Tem raízes inglesas, alemãs, irlandesas, escocesas e suecas. E também é parente do general de brigada confederado Dandridge McRae. Matthew é o terceiro filho da família e tem dois irmãos mais velhos, Michael e Patrick, que foi adotado. Sua mãe, Mary Kathleen, foi professora de jardim de infância e autora publicada em Trenton, New Jersey. O pai, James Donald McConaughey, geralmente chamado de Jim, nasceu no Mississippi. Porém, cresceu na Louisiana, onde jogou em times de futebol universitário. Jim entrou no Green Bay Packers da NFL, mas não se tornou jogador de futebol. Desistiu antes do início da temporada. Começou a trabalhar em um posto texaco e depois tornou-se chefe do negócio de fornecimento de oleodutos da Gensco. O pai não esteve presente no nascimento de Matthew, mas foi ao bar porque desconfiava que o filho não era dele. Ligou para a esposa e disse que a única coisa que tem a dizer é que se for um menino, não o chame de Kelly. E se à primeira vista parecia que Matthew cresceu em um relacionamento familiar estável e favorável, na verdade, foi um pouco diferente. Seus pais eram muitas vezes emotivos, divorciaram-se duas vezes e, como resultado, casaram-se três. Muitos anos depois, Matthew escreveu um livro no qual, falando sobre o alcance de metas, contou momentos interessantes da vida. Se lembrou de como aos dez fez uma tatuagem temporária pelo qual foi açoitado. Era frequentemente punido por palavrões e insultos. Quando ameaçou fugir de casa, seus pais fizeram sua mala. Eu tinha quatro, quando minha mãe me largou para afundar ou nadar. Entramos no rio Lano. Em poucos minutos, acabei com água acima da cabeça. Me debatia e minha mãe gritava, Nade ou vai acabar nas cataratas. Entrei em pânico, mas rapidamente abaixei a cabeça na água, chutei e usei os braços para chegar à margem. Ele sempre foi o primeiro dos irmãos a desgastar os joelhos com seus jeans Tufkin. E quando jogou na liga infantil de futebol, era o que mais recebia cartões vermelhos por dois anos consecutivos, embora fosse goleiro. Quando Matthew começou a reclamar que seus únicos tênis eram velhos e fora de moda, sua mãe dizia, Seus pais não eram maus ou cruéis, Matthew se lembrava desde a infância de como eles sempre confessavam seu amor um ao outro, de forma absolutamente franca e sincera. Só não viviam muito bem na época. Assim, o ator relembrou uma situação de infância, quando o pai chegou cansado do trabalho, jogou o uniforme na máquina de lavar e pediu à esposa que lhe colocasse uma porção maior de purê de batata. Mary perdeu a paciência e perguntou, Tem certeza que quer mais batata, gordão? Matthew e seus irmãos já haviam jantado, então o menino se escondeu atrás do sofá da sala. A mãe continuou chamando o pai de gordo. Ele não aguentou, virou a mesa da cozinha e se aproximou dela. Segundo Matthew, todos na casa sabiam o que ia acontecer. Então Mary correu para o telefone para chamar a polícia. James ficou indignado, sem entender por que trabalhava duro o dia todo e não conseguia pelo menos comer direito. Mary quebrou seu nariz com o receptor do telefone e pegando uma faca de chef, ameaçou piorar. Então, trocando grosserias, circularam pela cozinha, a mãe segurando a faca, o pai sorriu e brandiu uma garrafa aberta de ketchup, espirrando em Mary. Quando se cansaram, se entreolharam e transaram logo ali. O relacionamento dos pais consistia em situações muito extremas. Meu pai quebrou o dedo médio da minha mãe quatro vezes para ela parar de cutucar a cara dele. Era assim que, segundo Matthew, eles demonstravam seu amor. Se abraçavam, se beijavam, brincavam e brigavam de brincadeira. A família deles não era vingativa. Graças a isso, Matthew aprendeu que não se pode odiar, aprendeu a não mentir e a nunca dizer não posso. Desde a juventude, sua mãe o ensinou a enganar e ser um vencedor na vida. Sua mãe o inscreveu no concurso Little Mr. Texas em Bandeira, onde ele ganhou um prêmio. Ele emoldurou a foto e a colocou na parede da cozinha. Todas as manhãs, no café da manhã, apontava para a foto e dizia Olha pra você, vencedor, pequeno Sr. Texas 77. Somente muitos anos depois, Matthew sem querer encontrou a foto do álbum de fotos da sua mãe. Em 1980, se mudaram para Longview, Texas, onde McConaughey começou a estudar na Longview High School. Na sétima série, Matthew participou de um concurso de poesia. Na véspera, estava escrevendo um poema e mostrando para sua mãe, para a qual ela repetia a mesma coisa. Nada mal, continue trabalhando. De vez em quando, satisfeito com o que havia escrito, vinha com uma nova versão, mas ouvia a mesma resposta. Ficou ridículo. Algumas horas depois, Matthew trouxe os poemas para sua mãe. Ela os leu e não disse nada. Ela apenas abriu o livro de capa dura na página marcada, colocou na frente dele, colocou o dedo e perguntou. E ele venceu. Segundo ele, sua mãe não amava sua infância e juventude, então rejeitou o passado e inventou um novo para si. E lhe ensinou essa técnica. Mary tinha a certeza de que o que você entende pertence a você. Você pode usar como se fosse seu e receber recompensas por isso. De qualquer forma, ninguém vai descobrir. E se descobrir, não fará nada de errado. No máximo, reclamará e tirará a medalha. Aparentemente, foi assim que sua mãe preparou Matthew para atuar, muito antes de ele escolher essa profissão. Seu pai, ao contrário, ensinou a ele e seus irmãos disciplina, bom senso, honestidade, perseverança e modéstia. Ele não desenhava o jogo, o esquema pons e fraudulento. Ele adorava ganhar e sonhava em abrir uma lanchonete em uma praia na Flórida. Ele era a lei e a ordem da família. Matthew foi educado para respeitar o Antigo Testamento, mas não se assustou com os tormentos do inferno. Nos princípios de educação dos pais, havia também lugar para o ensino misericordioso de Jesus. E se seu pai deu ao irmão de Matthew, Michael, um emprego em uma empresa de tubos, onde se tornou vendedor de maior sucesso e trabalhou num negócio de petróleo, e depois de alguns anos se tornou um milionário, Patrick continuou sendo um cara mais de família e cuidou de Matthew em sua juventude. Se interessou pelo irmão, deixou-o sair com os amigos, apresentou-o ao rock'n'roll, ensinou-o a jogar golfe e a dirigir. Michael foi apelidado de galo na família, sobre o qual Matthew contou muitos anos depois em seu livro. O mais velho Michael é conhecido como galo há 40 anos, porque mesmo que vá dormir às 4 da manhã, sempre acorda ao nascer do sol. Então, gradualmente, Matthew cresceu em Longview. Superou a adolescência quando o aconselho da mãe, que na época vendia cosméticos, começou a passar óleo de visom no rosto cheio de espinhas. Por isso, a acne foi aumentando e o rosto ficou cada vez mais terrível. Então, finalmente, procurou um dermatologista contra o aconselho da mãe e descobriu que estava usando um creme para mulheres de 40 anos que, em três semanas, o levou a uma forma grave de acne anodulocística. O médico receitou um medicamento que tinha uma lista completa de efeitos colaterais, como descamação da pele, dores nos joelhos, forte dor de cabeça, alergias e queda de cabelo. Matthew já usava há um ano e parecia uma meixa inchada. Mas além de se curar da acne, segundo Matthew, seu pai percebeu uma oportunidade de lucro e se ofereceu para processar a empresa que produziu o creme. Procuraram o advogado Jerry Harris, que confirmou a possibilidade de entrar com uma ação judicial, caso mencionassem também o dano moral causado ao rapaz. Em boas circunstâncias, poderiam receber até 50 mil dólares. Porém, quando o processo chegou ao tribunal dois anos depois, Matthew apareceu nele com uma magnífica pele curada. O advogado ouviu seu depoimento sobre como o óleo de visom prejudicou sua vida, após o que tirou um álbum de fotos da escola de 88. Matthew se exibia com a mais linda, camessa Springs, e uma faixa de seda no peito, dizendo mais bonito. A reclamação foi retirada. No último ano, Matthew teve notas excelentes. Um emprego de 45 dólares ao dia. Quatro handicap no golfe. O título de mais bonito. E segundo ele, namorava a garota mais bonita da escola. Nas festas, Matthew dançava, seduzia garotas e dirigia uma caminhonete SUV. Era um cara legal, engraçado e o favorito de todos. O ator lembrou. Eu dirigia uma picape. Levava as meninas para um off-road depois da escola nele. Eu tinha um megafone na dianteira. E de manhã, no estacionamento da escola, me agachava na cabine e dizia pelo alto-falante, olha o jeans que a Kathy Cook usou hoje. Está lindo! Todo mundo adorava. Todo mundo ria. Principalmente Kathy Cook. Mas quando ele se formou na escola e se tornou adulto, não sabia o que fazer a seguir por um tempo. Não queria entrar num negócio petrolífero da família. Matthew pensava em fazer faculdade de direito, mas, na verdade, não queria. Foi então que sua mãe teve a ideia de torná-lo um intercambista. Viajar é interessante, pensou. Recorreram ao clube Rotary Local, que estava envolvido em um programa de intercâmbio estudantil. E descobriram que havia apenas duas vagas, uma na Suécia e a segunda na Austrália. Matthew pensou. Sol, praia, surf, inglês. E escolheu a Austrália. Seus documentos foram imediatamente aceitos, revisados e aprovados. Após o que, um dos membros da comissão disse que se tornaria um excelente embaixador do estado do Texas, na distante terra da Austrália. Mas primeiro, tinha que assinar o documento. Era uma declaração de que ele voltaria pra casa somente depois de um ano. Matthew ficou surpreso, pois já havia planejado ir por um ano. Foi explicado que mais cedo ou mais tarde, todos os alunos começavam a sentir saudades de casa e queriam voltar antes. Por isso, apenas a burocracia não lhes permitia regressar antes do previsto. Matthew se recusou a assinar o documento, mas deu sua palavra de honra que não quebraria as promessas e ficaria na Austrália por um ano inteiro. Dez dias antes da viagem, recebeu a primeira carta da Austrália da família Dooley, que lhe forneceria moradia. Mal podemos esperar pra conhecê-lo, estamos ansiosos pra tê-lo em nossa casa, Matthew. Vivemos no paraíso, perto da praia, nos arredores de Sydney. Você vai adorar. Ao chegar na Austrália, foi recebido por Norvell e Marjorie Dooley e seu filho, Michael Dooley. A primeira impressão de McConaughey foi uma surpresa. Eram pessoas estranhas, mas muito sorridentes e, obviamente, tentavam agradá-lo. Saíram do aeroporto de carro e dirigiram de subúrbio em subúrbio de Sydney por mais de uma hora, até que Matthew percebeu. Perguntei a Norvell, Então, tecnicamente, não é em Sydney que você mora, né? Não, cara. Ele respondeu com orgulho. Essa é a cidade grande. Pecado, pecado, pecado acontecendo aí, companheiro. Você não quer morar lá. Não é lugar pra homens civilizados. Na verdade, moramos em um lugarzinho aqui perto, chamado Gosford, na Praia Central. Ótimo local, lindas praias, você vai adorar. Eles chegaram a Gosford, com uma população de várias centenas de milhares de pessoas. Mas ele descobriu que não moravam lá, mas sim em Tukli, com uma população de 5 mil pessoas. Mais precisamente, foi o que disseram a Matthew até passarem por Tukli. Pensava que viviam em Gorokan, uma aldeia com uma população de 1.800 pessoas, longe da costa e das praias, até que chegaram a outra rotunda e viraram para uma estrada rural. Depois de 9 quilômetros de terreno baldio, finalmente pararam em uma casa solitária no condado de Warnervale. Não é à toa, porque apenas 305 pessoas moravam lá. Esse foi o início do ano de Matthew na Austrália, um ano que realmente endureceu seu caráter e o tornou o modo como o mundo inteiro conheceria em breve. O relacionamento de Matthew na família Dooley foi difícil de construir. Todas as suas piadas eram criticadas por Norval, que sempre o repreendia e moralizava. Atribuiu tudo isso a diferenças culturais. O currículo escolar era familiar para Matthew e não interessante, então começou a sabotar seus estudos, passando dias inteiros na biblioteca e lendo Lord Byron com amor. Então o diretor percebeu que Matthew estava francamente entediado para estudar pela segunda vez o currículo escolar familiar e ofereceu-lhe um estágio em um emprego de verdade. Não recebia salário, mas teria experiência de trabalho real e receberia crédito escolar. Ele concordou e primeiro foi treinar como caixa de banco no Banco da Austrália e da Nova Zelândia. O treinamento era fácil e fez amizade com o gerente do banco, Connor Harrington, e muitas vezes almoçava e tomava uma cerveja com ele após o trabalho. Então Matthew começou um estágio como assistente de advogado. Eu aproveitava meus dias no tribunal, ajudando a redigir argumentos finais, estudando o júri, pesquisando a história do direito e fazendo anotações para o jurista que auxiliava. Também foi uma ótima preparação para meus planos futuros de me tornar advogado. As diferenças culturais incomodavam seriamente Matthew em casa. Tentou se tornar vegetariano, então comia apenas salada com ketchup e à noite corria 10 quilômetros. Estava muito magro. Descreveu tudo isso em caligrafia pequena e em enormes cartas de 15 páginas para pais e amigos nos Estados Unidos. Conseguiu fazer um estágio como mecânico de barcos, processador de fotos, operário da construção civil e assistente profissional de golfe. Meio ano na família Dooley foi terrível. Matthew teve que ouvir muitas vezes as mesmas frases sobre o fato de que durante a sua estadia na casa deles aprenderia a valorizar e respeitar, o que nada tinha a ver com bom senso. No fim, ele não aguentou. Uma tempestade estava chegando, mas Matthew saiu para correr e foi até a casa do gerente do clube Rotary local. Após conversar com ele, ele o convenceu de que ele queria conhecer mais a Austrália esse ano. Por isso, gostaria de se mudar para outra pessoa. Connor Harrington, o gerente do banco, veio em seu assílio e concordou em receber Matthew pelo resto do tempo. Os Dooley's não se importaram. Depois de uma semana, acompanhada pelo silêncio de todos os familiares, ele fez as malas e esperou pelo carro de Connor Harrington. De repente, Norval parou na porta da sala e disse a Matthew que eles haviam decidido que ele ficaria com eles. O cara não aguentou e quebrou a porta com o punho, ameaçando Norval com um cascalho na bunda. Quando o carro chegou para Matthew, nenhum dos familiares se opôs à sua mudança e se despediu dele como se fosse seu próprio filho, com lágrimas nos olhos. Ele lembrou Poucas semanas antes de deixar a Austrália, passando ótimos momentos cercados por pessoas gentis e sociáveis que concordaram em acolher Maka, que era o apelido que ele recebeu na Austrália, lhe perguntaram Como você viveu com os Duleys por tanto tempo? Eles são loucos! Matthew gritou de raiva Vocês sabiam de tudo desde o começo? Todos riam e logo ele estava rolando no chão de tanto rir. Acontece que existiam piadas assim na Austrália. A voltar para casa, Matthew enviou pedidos de admissão em quatro faculdades, Duke, Gramblin, UT Austin e Southern Methodist. Todos queriam aceitá-lo, mas ele queria estudar na Southern Methodist porque ficava em Dallas. Porém, a família tinha problemas financeiros e como se tratava de uma universidade privada, estudar lá custaria 18 mil dólares por ano. E seu pai queria que Matthew fosse a UT Austin, uma universidade pública onde um ano de estudo custava apenas 5 mil dólares. Por respeito ao pai, Matthew concordou, embora não lhe admitisse o porquê. No final do segundo ano, ele percebeu que havia mudado de ideia e não queria ser advogado. A perspectiva de passar 10 anos para conseguir algo apenas aos 30 o assustava. Durante todo esse tempo, Matthew escrevia histórias em seu diário. Um dia mostrou algumas para o amigo Rob Bendler, que estudava na faculdade de cinematografia da Universidade de Nova York. Rob gostou delas e sugeriu que Matthew ingressasse na faculdade de cinematografia. Ele via no amigo o dom de um bom contador de histórias. E se a princípio Matthew pensou que isso não era para ele, depois que encontrou o livro O Maior Vendedor do Mundo e leu a frase Vou formar bons hábitos e me tornar escravo deles, percebeu que mentir para si mesmo era um mau hábito e queria entrar na faculdade de cinematografia. Matthew ligou para o pai e ele aprovou sua decisão. Bem, não faça isso pela metade. De todas as coisas que meu pai poderia ter dito, de todas as reações que ele poderia ter tido, foram as melhores palavras que ele poderia ter falado para mim. Com essas palavras, não apenas me deu sua bênção e consentimento, mas também sua aprovação e validação. A admissão exigiu uma inscrição na forma de um curta-metragem ou outra obra de arte, que Matthew não tinha. Mas sua nota média de 3.82 lhe garantiu não apenas a admissão, mas também um programa de treinamento avançado. As notas não significavam mais nada e Matthew tinha que fazer um filme ou interpretar um papel para mostrar que merecia atenção. Por isso, logo assinou com a agência de atuação local Donna Adams e conseguiu um emprego como estagiário em uma empresa de publicidade. onde trabalhava nas horas vagas. Regularmente fazia testes para videoclipes e anúncios de cerveja, mas era rejeitado em todo lugar. Já no primeiro encontro, Donna Adams percebeu que Matthew tinha mãos bonitas e um grande futuro o aguardava caso parasse de roer as unhas. E recebeu seu primeiro pedido pago como modelo de mãos. Faltou as aulas e palestras, mas estava empenhado em acumular conhecimentos práticos. Dirigiu curtas-metragens em preto e branco e filmou-os em 16mm com uma câmera Bolex. Editou filmes, foi assistente de direção em filmes de outros colegas, dirigiu fotografia, escreveu roteiros e atuou. O reitor da faculdade ficou insatisfeito com a falta do cara às aulas obrigatórias, mas Matthew lhe ofereceu um acordo. Continuaria faltando às aulas, mas chegaria a todas as provas preparado e tiraria C. O reitor não disse nada, mas no fim, aconteceu. Na primavera de 93, Matthew recebeu com sucesso o diploma de bacharel em rádio, TV e cinema. Ao mesmo tempo, Matthew não estava satisfeito com seus ganhos como modelo de mãos, já que ganhava pouco e não constantemente, então conseguiu um emprego como garçom no café Catfish Station, onde se tocava blues. Matthew trabalhou lá pelos próximos dois anos e tornou-se amigo de muitos de seus visitantes e do dono do café, Homer, com quem permaneceu amigo por muitos anos. Bem, é assim que atores mais famosos começam suas carreiras. Trabalham um meio período em um café e passam todo o tempo livre em testes. Escreva nos comentários sobre a vida de quais outros atores você gostaria de saber. Lemos todos com atenção e ouvimos a opinião dos nossos telespectadores. As coisas iam bem para Matthew, mas em paralelo à forma como se aproximava a formatura da universidade, o aspirante ator não conseguia um único papel significativo. Mas tudo mudou no final de 92. Mesmo quando já tinha dinheiro, Matthew não se negava a beber de graça e ia com a namorada Tônia ao bar do Hotel Hyatt, onde seu colega Sam era o barman. Certa vez, abre aspas, tinha um cara no final do bar que estava na cidade produzindo um filme, fecha aspas, e Sam se ofereceu apresentá-lo a Matthew. Era o diretor de elenco Don Phillips que recentemente tinha selecionado Sean Penn para picardias estudantis. Matthew decidiu conversar com Don sobre tudo, encontrando assuntos em comum como o golfe. Quando foram expulsos do bar por estarem bêbados e começaram a chamar um táxi, Don perguntou a McConaughey se ele havia sido filmado em algum lugar. Ele admitiu honestamente que por dois segundos apareceu em um comercial de cerveja Miller Lite e interpretou um namorado no videoclipe Walk Away Joe de Trisha Earwood. Don disse que estava apenas selecionando atores para um filme e que havia um papel para ele. Convidou Matthew para ir até o endereço indicado e levar o roteiro, onde seriam marcadas as suas três cenas. Pela manhã, Matthew segurava um roteiro em mãos onde seu nome estava na capa e duas semanas depois começaram os testes. Matthew fez o teste para o filme de comédia sobre amadurecimento, jovens, loucos e rebeldes, dirigido por Richard Linklater, que o considerava bonito demais para o papel. Porém, Matthew conseguiu o papel e tornou-se membro de um conjunto de atores completo, composto por Jason London, Ben Affleck, Milia Jovovic, Cole Hauser, Parker Posey, Adam Goldberg e outros que mais tarde se tornariam verdadeiras estrelas. Viveu o papel de David Wooderson, um cara de 22 anos que preferia ficar na escola o tempo inteiro. A imagem do durão lhe veio à mente imediatamente quando se lembrou do seu irmão mais velho, Patrick, fumando e encostado na parede de tijolos da escola. Mas para entender melhor seu personagem, o ator teve que responder a algumas perguntas. O que seu personagem gosta e como ele agiria em alguma situação? Como resultado, a primeira cena com as primeiras falas de Matthew McConaughey na telona foi aquela que nem estava no roteiro inicialmente. Essas três palavras, as três características distintivas de Wooderson, tornaram-se amplamente conhecidas e até certo ponto icônicas. Elas são citadas, escritas em camisetas e em forma de tatuagens. E segundo o ator, alguém ainda continua a incomodá-lo com essa frase mesmo 28 anos depois. No roteiro, seu personagem recebeu apenas três cenas, mas Matthew passou três semanas no set. Muitas cenas foram improvisadas e escritas já no set. Matthew não sabia então que a atividade, que começou como um hobby de verão, se tornaria uma carreira para ele. O filme foi lançado em setembro de 93 e foi bem avaliado por críticos e telespectadores. Porém, a notícia da morte de seu pai estragou a alegria de Matthew. Ele faleceu de ataque cardíaco cinco dias após o início das filmagens. Segundo o ator, seu pai previa sua morte, apenas na cama, fazendo amor com sua esposa. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquela noite, Matthew partiu para Houston, onde foi realizado um velório irlandês dois dias depois, onde cerca de 100 amigos vieram relembrar histórias engraçadas da vida de seu pai. Esse acontecimento foi o último teste sério, a última etapa do crescimento que mudou Matthew e sua vida para sempre. Eu acho que é sobreviver. Mesmo que meu pai não esteja mais aqui fisicamente, seu espírito ainda estará vivo em mim enquanto eu o mantiver vivo. Ainda posso conversar com ele, fazer o meu melhor para viver de acordo com o que ele me ensinou e mantê-lo vivo para sempre. Antes de terminar seus estudos na universidade, Matthew conseguiu um papel curto e discreto em Namorado Gelado Coração Quente de Bob Bellaban. Estrelou um episódio da série de documentários para a TV Mistérios Sem Solução e outro videoclipe. E seu primeiro trabalho como diretor foi o curta-metragem Chicano Chariots, que falava sobre a subcultura lowriders popular entre a população de língua espanhola no sul dos Estados Unidos. Imediatamente após a formatura, Matthew McConaughey decidiu ir para Hollywood e pretendia conquistá-la. Ele planejava ficar com John Phillips por algum tempo enquanto procurava emprego como ator e recebeu uma oferta para ocupar o lugar de assistente de produção no set do filme dos irmãos Coen Na Roda da Fortuna, que iria ter início dentro de alguns meses. Ao mesmo tempo, foi lhe oferecido um pequeno papel, literalmente por um dia de filmagem, no filme O Massacre da Serra Elétrica, O Retorno. Ele era uma espécie de Romeu para René Zellweger, um misterioso motociclista de jaqueta de couro e óculos escuros que aparece no início e no fim do filme para levar a heroína que escapa milagrosamente ao pôr do sol. Em algum momento, quando Matthew veio pegar o roteiro, o diretor do filme, Kim Henkel, perguntou se ele conhecia alguém que poderia ser adequado para o papel do antagonista principal, Vilmer. Ele aconselhou algumas pessoas da agência Donna Adams e saiu, mas voltou alguns minutos depois e disse que queria fazer um teste para o papel de Vilmer. O que aconteceu em seguida foi que ele arriscou e facilmente conseguiu o papel de Vilmer. Agora não teria que passar um dia no set, mas quatro semanas. A viagem para o oeste foi adiada por um mês. O filme foi rodado no Texas, Terra Natal de McConaughey e René Zellweger, na área de Austin, e para ambos foi o primeiro papel icônico. O filme era de tão baixo orçamento que havia muitos moradores locais comuns entre a equipe e atores. No lançamento, o filme acabou sendo um fracasso absoluto, tanto crítica quanto comercialmente. Mas a essa altura, Matthew já havia chegado felizmente a Hollywood e se estabelecido com Don. Porém, as filmagens de Na Roda da Fortuna foram adiadas e o ator ficou preso na Califórnia sem emprego. Pediu ajuda a Don para encontrar um agente, insinuando que realmente precisava de dinheiro, mas ele respondeu de forma convencente. Pare com esse maldito papo agora mesmo. Essa cidade cheira a gente carente. Seu fim chega antes mesmo de começar, você me ouviu? Você tem que ficar de boa. Ele aconselhou McConaughey a ir para a Europa por um tempo e não voltar até que parasse de pensar que precisava de alguma coisa. Foi isso que Matthew fez. Fez as malas, pegou o dinheiro restante e foi para Amsterdã com Cole Hauser e Rory Cochran, de quem se tornou amigo no set de Jovens Loucos e Rebeldes. Lá alugaram três motos por um mês e viajaram pela Europa. Alemanha, Áustria, Alpes Suíços, Itália, após onze dias apreciando a beleza que o cercava, Rory Cochran destruiu uma Ducati alugada, embora só tenha escapado de susto. Os amigos pensaram que a viagem tinha acabado, mas o dono da concessionária de motos pegou a Ducati quebrada no dia seguinte e lhes deu uma nova. A jornada continuou. Bebiam águas de riachos austríacos, jantavam no esconderijo de Mussolini e dançavam em Rimini até o nascer do sol. Devolvendo as motos alugadas um mês depois, voltaram felizes para os Estados Unidos e Matthew, não mais precisando de agentes, novamente fez um acordo com Don Phillips. Logo, uma agência foi encontrada sem problemas e, surpreendentemente, Matthew conseguiu não se perder em papéis coadjuvantes ou em projetos de categoria D. Uma semana depois, passou com sucesso em seu primeiro teste de cinema em Hollywood na comédia dramática Somente Elas. Whoopi Goldberg conseguiu o papel principal e ele recebeu o papel de Abe Lincoln, o marido honesto da heroína Drew Barrymore. As filmagens aconteceram em Tucson, Arizona. Em vez de ficar em um motel como outros atores, alugou uma casa na periferia da cidade, próxima ao Parque Saguaro. Matthew pegou um cachorrinho de um abrigo local para moradores de rua, uma mistura entre Labrador Preto e Tchau Tchau e o chamou de Senhora Hud. Pelos termos de contrato, ainda tinha uma governanta que arrumava as coisas e passava roupa. Era um choque agradável. Ao mesmo tempo, Matthew recebeu um convite para outro teste, mas dessa vez, no filme da Disney, Os Anjos Entram em Campo, dirigido por William Deere. Os papéis principais eram interpretados por Danny Glover, Tony Danza e Christopher Lloyd, e as futuras estrelas Joseph Gordon-Levitt e Adrian Brody apareceram em papéis coadjuvantes com McConaughey. Matthew viveu o jogador de beisebol Ben Williams, um típico estadunidense. Apareceu no casting do filme exatamente assim, uma camisa branca, um boné de beisebol e uma bandeira dos Estados Unidos. A única pergunta era, você joga beisebol? Matthew, que jogou dos 6 aos 18, conseguiu o papel e quase 50 mil dólares em honorários, apenas por ter jogado beisebol. Ambos os filmes foram bem recebidos pela crítica e arrecadaram como esperado nas bilheterias, mas como lembramos, os papéis de Matthew ainda eram secundários. Outros menos significativos foram o papel de El Rojo no thriller policial dirigido por Brian Cox, O Senhor das Drogas, onde foi convidado para uma cena sem qualquer teste e ganhou 10 mil dólares. Bem como o papel do lendário xerife Buddy Deeds, o favorito da cidade no filme de mistério neo-western Lone Star, lançado em 96. Segundo o ator, ele não assistiu O Senhor das Drogas. O fato é que Matthew não se preparou de forma alguma para aquela cena com seu personagem, porque sentiu que bastava entender o personagem e agir por capricho. Ele nem olhou o roteiro antes do início das filmagens, mas havia um monólogo de várias páginas e em espanhol. Desde então, percebeu que era sempre necessário se preparar para qualquer função. Embora os papéis de Matthew naqueles anos fossem insignificantes, foi em meados dos anos 90 que sua carreira subiu rapidamente. Se inscreveu pela primeira vez em aulas de atuação para realmente aprender o que vinha fazendo intuitivamente até então, confiando só no seu talento. Estava aprendendo novamente como ler o roteiro corretamente, o que procurar em um papel, como se preparar para ele e como estudar o material. Logo, Matthew abandonou o curso e conheceu Joel Schumacher, que queria discutir a possibilidade de Matthew aparecer em seu filme Tempo de Matar. A irresponsabilidade da minha ideia meio engatilhada de não me preparar totalmente para essa última parte teve valor. Fiquei sem graça, o constrangimento me irritou e aquela raiva me deixou mais ousado. Dessa vez, ele não só leu o roteiro, mas também o livro. Foi convidado para viver Freddy Lee Cobb, o cara que chefiava a filial da Ku Klux Klan em uma cidade remota do Mississippi. Matthew gostou do papel, mas queria o principal, o advogado Jake Briggins. Perguntou ao diretor quem foi contratado para esse papel e Joel disse que ainda não sabia e perguntou quem Matthew achava que deveria ser contratado. Ele apontou para si mesmo. O diretor concordou, mas disse que o estúdio jamais ia querer um ator pouco conhecido como principal. Acontece que Sandra Bullock, aprovada para o papel coadjuvante, de repente se tornou uma estrela de bilheteria e o estúdio estava pronto para arriscar dar o papel principal a um ator menos conhecido. Porém, isso não significava que Matthew fosse considerado o principal candidato. Woody Harrelson foi escalado para o papel de Jake Briggins. Anos depois, se tornaram grandes amigos e se chamavam de irmão de outra mãe. De acordo com Woody, em sua juventude, a mãe de Matthew teve um caso com seu pai, Charles Harrelson, e eles podem ser meio irmãos. Mesmo depois de alguns meses, o ator para o papel principal não foi aprovado. A seleção envolveu o final que era contra a candidatura de Harrelson. Então, Joe ligou para Matthew e o convidou para um teste. Pediu ao ator não apenas que atuasse de acordo com o roteiro, mas ao contrário que o deixasse de lado e fosse ele mesmo, porque ele era um personagem. Então, McConaughey ficou furioso, correu pelo corredor e falou de uma forma que nenhum advogado teria falado. Caso contrário, poderia ter sido colocado atrás das grades. Estava suando de raiva. Esse teste foi aceito e Matthew conseguiu o papel. Seu primeiro papel importante em um elenco com Sandra Bullock, Samuel L. Jackson e Kevin Spacey trouxe a Matthew seu primeiro prêmio no MTV Movie Awards na categoria Melhor Performance e Revelação e sua primeira fama. Em apenas uma noite, ficou famoso. Ele se lembrou de como no dia da estreia desceu a rua passando por centenas de pessoas até a lanchonete para comer seu sanduíche favorito. E um dia depois, a caminho da mesma lanchonete, quase todos olhavam para ele. Nas capas de revista, McConaughey foi declarado a esperança do cinema e o salvador da indústria cinematográfica. Sua vida mudou para sempre. O mundo virou um espelho. Ele era constantemente reconhecido por estranhos. Alguns abordavam com perguntas e conselhos sem sequer cumprimentá-lo. Tempo de Matar só no primeiro dia arrecadou 15 milhões de dólares. E ao fim da exibição, o valor havia crescido para 152 milhões de dólares. E se até então Matthew recebia um convite para um projeto e nove recusas, agora era bombardeado com convites e foi recusado apenas uma vez. Em entrevista, foi questionado sobre como ele percebia essa onda de sucesso e o que aconteceria a seguir. eu posso dizer, eu não tenho uma estratégia específica, mas eu vou dizer que um ano eu estava procurando para um trabalho. Você sabe, então, eu não escolho isso? Eu disse, eu não escolho isso, eu saí, eu saí, eu saí, eu saí, e então, 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 é só um jogo e uma história e uma história que eu saí Eu tenho a chance de ter que fazer agora. Eu posso ter que uma oportunidade para ter que um pouco e dizer, eu vou ter que ter que ter que um losses. Não há muito horas em um dia. Eu posso encontrar uma coisa que é muito especial, mas que é muito especial, que realmente é algo. E não há rush. A Linha Hora para o Longe Rádio, que é o que eu gostaria de fazer, e fazer o trabalho, que eu gostaria de ter que eu gostaria, que eu gostaria, Não é sobre, vamos ver quantos. E Matthew não tinha nenhum secundário, mas sim uma pequena participação como um vendedor de caminhões alugados. Matt Damon, Brandon Frazier e outros atores cada vez mais populares também apareceram em participações especiais. O filme arrecadou centavos. Sem saber como lidar com a fama, Matthew foi para o Mosteiro de Cristo, no deserto, às margens do rio Chama, em Abiquí, Novo México, para se reajustar e se recuperar espiritualmente. Caminhou muito no deserto com seu novo conhecido irmão Christian e abriu seu coração para ele sobre desejos pecaminosos e pensamentos lascivos que surgiam quando tentava ser sincero. Diz que não se sentia mais como ele mesmo e começou a chorar. Ao que irmão Christian respondeu em silêncio, e apenas quatro horas depois, quando Matthew ficou em silêncio, ele respondeu, Eu também. Mais ou menos no mesmo período, Matthew estava escolhendo um novo projeto para si. O estúdio Warner, com o qual assinou o contrato antes de tempo de matar, permitiu-lhe escolher mais dois projetos por conta própria. Uma noite, teve um sonho vívido com a Amazônia e decidiu que isso era um sinal. Então fez as malas e viajou para a América do Sul durante 22 dias. Matthew caminhou 130 quilômetros pelo Peru, visitou Machu Picchu, chegou à Amazônia e nadou no rio. Então, sentia que estava completamente limpo e começou a valorizar cada momento da vida. O ator se recompôs e voltou ao trabalho com um renovado vigor. Matthew escolheu o filme dramático de ficção científica dirigido por Robert Zemeckis, Contato, como seu próximo projeto para retornar a Hollywood. Seus parceiros no set eram James Woods e John Hurt, mas Jodie Foster e ele conseguiram os papéis principais. McConaughey viveu Palmer Joss, um filósofo cristão e antigo interesse amoroso de Jodie Foster. Sim, ele tinha o direito de escolher para si o papel principal em outro projeto, mas optou por aquele que lhe interessava mais. Os argumentos a favor do filme foram a presença de um personagem filantrópico e de uma história de autodescoberta. E, além disso, a oportunidade de trabalhar com um diretor eminente. O filme foi um sucesso entre críticos e espectadores, arrecadando mais de 171 milhões na bilheteria. Outro filme de Matthew, em 97, foi o drama histórico dirigido por Steven Spielberg, Amistad, baseado nos acontecimentos de 1839, quando uma revolta de escravos cativos em um navio virou um processo judicial de longa duração. Dessa vez, Matthew teve um papel menor, mas trabalhou com atores talentosos como Morgan Freeman e Anthony Hopkins. E Spielberg dirigiu tudo. Obviamente, Matthew não estudou para ser advogado à toa. Continuando a ganhar experiência de colegas mais qualificados, como uma esponja, desempenhou o papel do advogado Roger Sherman Baldwin, que ficou famoso graças ao caso Amistad. Ele era membro do Senado de Connecticut, e depois desse caso de grande repercussão, sua carreira decolou. O filme foi recebido calorosamente pela crítica, e embora não tenha arrecadado tanta bilheteria devido ao gênero e ao tema, ainda assim apresentou um bom resultado. Ambos os filmes de Matthew receberam muitas indicações e prêmios naquele ano, mas ainda não trouxeram resultados para ele pessoalmente. Ao fim das filmagens, o ator resolveu descansar um pouco e dirigir pelos Estados Unidos. McConaughey comprou uma van GMC Savannah 96 e a converteu em uma casa móvel completa. Removeu os assentos da cabine, deixando apenas os dianteiros, instalou um bar feito sob medida com geladeira e pia embutidas, colocou um megafone como tinha na caminhonete da escola e um microfone conectado a um gravador de fita cassete, para que ele pudesse registrar seus pensamentos enquanto dirigia. Muitas dessas fitas ele mais tarde decifrou e usou para escrever seu livro. Matthew gastou 10 mil dólares em um amplificador Alpine, um equalizador Tancred e alto-falantes Focal ES, recriando um sistema de áudio vintage e instalando um sofá coberto com pele artificial de leopardo ao fim da cabine. Além disso, fez um furo no chão ao lado do volante para que não parasse na beira da estrada sempre que precisasse usar o banheiro. Eu chamava aquela van de Cosmo, e Sra. Hud e eu pegamos a estrada. Depois de alguns meses atravessando os Estados Unidos e dormindo naquela cama de pele de leopardo ou em um motel, Sra. Hud e eu decidimos estar prontos para virar cães de estrada. Ele comprou um trailer Airstream International CCD de 8 metros e meio, anexou-o ao Cosmo e continuou sua jornada com uma nova casa móvel e viajou por 48 dos Estados Unidos. Até se encontrou com diretores enquanto viajava pelo país. Em 98, apareceu no filme de seu velho amigo Richard Linklater, Newton Boys, sobre irmãos bandidos e os ladrões de bancos e trens de maior sucesso na história do país. Todos os personagens eram de Uvalde, assim como Matthew. Ele viveu o papel principal de um dos irmãos, chamado William Newton. O próximo diretor famoso com quem Matthew decidiu trabalhar foi Ron Howard. Então apareceu na comédia satírica Ed TV, no papel de Edward Ed Peckerny, uma pessoa comum que se torna participante de um reality show de mesmo nome. E se parece que isso te lembra alguma coisa, você está certo. Muitos críticos não gostaram do filme, por sua semelhança com o show de Truman, lançado cerca de um ano antes. E o colossal orçamento de 80 milhões para tal filme o condenou ao fracasso. Porém, apesar das críticas ao filme, muitos gostaram do jogo dos dois irmãos vividos por Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Este foi o primeiro encontro deles na tela, e não seria o último. Em outubro de 99, McConaughey se cansou de viajar pelos Estados Unidos em uma van e alugou uma casa dupla em um bairro tranquilo em Tarrytown, no centro de Austin, aproveitando a vida. Um dia estava vendo uma partida de futebol do time universitário Texas Longhorns, que venceu. Matthew decidiu comemorar. E na noite de sábado, até domingo à noite, celebrou o evento com alegria. Na segunda, às duas e meia da manhã, percebeu que era hora de descansar. Depois de apagar as luzes e se despir, McConaughey abriu uma janela para deixar entrar ar fresco no quarto e decidiu fumar um cachimbo. Então, decidiu ligar música e tocar tambores de conga afro-cubanos. Enquanto Matthew estava em êxtase, a polícia invadiu sua casa e o prendeu nu. Eles receberam uma denúncia contra Matthew sobre violação da ordem pública, e ele foi acusado de porte de drogas e resistência à prisão. De manhã, com forte ressaca, foi finalmente libertado da cela. Matthew escapou com multa de 50 dólares, pois a polícia não tinha o direito de invadir sua casa e ele não ofereceu resistência. Apenas perturbou o sono dos vizinhos. Dois dias depois, camisetas escrito BONGO PELADO estavam por toda a parte em Austin e eu emoldurei a multa de violação da paz. No entanto, logo a área tranquila se encheu de uma multidão de fãs e Matthew teve que se mudar. O ator não se incomodou com os fãs, até ficou feliz, mas se sentiu responsável pelo silêncio do local e decidindo não incomodar mais os vizinhos, voltou para Hollywood. Ao mesmo tempo, foi lançado um filme sobre o submarino U-571, dirigido por Jonathan Mostow, onde Matthew viveu o papel principal do tenente Andrew Tyler. Seus parceiros foram Bill Paxton, Harvey Keitel e Jon Bon Jovi. E embora o filme tenha valido a pena e tenha tido boas críticas, o ator não ficou particularmente satisfeito com o desenvolvimento de sua carreira. Não achava que isso era o melhor que podia fazer e o nível que merecia. O mesmo fizeram os críticos, que previam um grande futuro para Matthew depois de Tempo de Matar. Então, temendo ficar desempregado durante a greve do Screen Actors Guild, concordou em estrelar a comédia romântica O Casamento dos Meus Sonhos com Jennifer Lopez por uma grande quantia. O filme ingênuo recebeu críticas baixas, mas nas bilheterias valeu a pena. Matthew gostava mais de atuar em comédias do que em dramas, para os quais era necessário pensar demais em seu personagem. Então, atuou para se divertir e logo se inscreveu em outra comédia romântica, Como Perder um Homem em Dez Dias, com Kate Hudson. Os atores improvisaram muito. Por exemplo, a cena em que Kate Hudson apresenta um novo cachorro e beija Matthew o deixou genuinamente surpreso, porque não havia nenhum beijo no roteiro. Os críticos não avaliaram muito bem, mas o público gostou ainda mais do que o anterior e arrecadou 177 milhões e meio de dólares, com um orçamento de 50 milhões. A partir daí, Matthew ampliou seu potencial de atuação e passou a aparecer alternadamente em comédias, dramas e em gêneros inesperados para ele. Assim, em 2002, desempenhou um papel no filme fantástico Reino de Fogo, dirigido por Rob Bauman. Realmente queria passar em algum tipo de teste de vida, interpretar Denton Van Zan, um lutador de dragões apocalíptico com um charuto entre os dentes, devorando os corações crus dos dragões derrotados. Raspou a cabeça com muita felicidade, não porque viu o personagem dessa forma, mas seu cabelo grosso estava começando a ficar visivelmente mais fino. Ele leu em algum lugar que raspar a cabeça fortalece o cabelo e fica mais grosso, por isso decidiu que Van Zan deveria ser raspado. A decisão não agradou um dos executivos do estúdio, que se recusou a acreditar que Matthew tivesse realmente raspado a cabeça. Até escreveu uma carta furiosa, na qual afirmava que com esse ato, o ator poderia trazer um karma muito ruim. Matthew ficou magoado e se preparou especialmente para aparecer em público. A Gucci fez para ele um terno azul de três peças sob encomenda. O ator tomou banho de sol por vários dias para sua careca não ficar pálida, e antes de aparecer em público, untou com óleo e lustrou, dizendo, isso é de dar inveja a Dwayne Johnson. O chefe do estúdio ligou para ele no dia seguinte com desculpas e reconheceu a frieza dessa sua imagem. O parceiro do ator no projeto foi Christian Bale. Matthew treinou por dois meses para se tornar um Van Zan. Corria oito quilômetros descalço no deserto rochoso e batia a cabeça com vacas na fazenda do irmão. Bale também teve que aumentar para não parecer um pirralho abatido ao lado de um McConaughey bombado. O filme foi feito no inverno da Irlanda e, na época, Matthew estava muito cansado, então decidiu viajar novamente. O filme não rendeu devido ao grande número de efeitos gráficos que aumentaram significativamente o orçamento inicial e fracassou. Enquanto isso, McConaughey viajou para a África para conhecer um de seus artistas favoritos, Ali Ibrahim Tour, conhecido como Ali Farka Tour. Visitou Mali, navegou o rio abaixo e jantou com Ali em sua casa. E como todos em Benemato não sabiam que Matthew era ator, ele, bombado e careca, se apresentava como um boxeador. Com isso, antes de deixar a África, conseguiu competir com o fortão local chamado Mikheil. E, apesar do empate da luta, já se tornou vencedor por aceitar o desafio. Eu voltei cinco anos depois. Mikheil tinha quatro filhos e um quadril quebrado. Então, não houve outra luta. E há muita polêmica sobre o cabelo de McConaughey até hoje. Alguns acreditam que tudo isso é ficção e mentira. Mas outros acreditam que ele usou apenas bandana por um tempo porque fez um transplante caro de cabelo. Mas seja o que for, condenar uma pessoa pela veracidade de qualquer uma dessas declarações é simplesmente estúpido. No início dos anos 2000, conseguiu o papel de um bombeiro no filme de baixo orçamento Na Ponta dos Pés, com Gary Oldman e Kate Beckinsale. E no drama esportivo Tudo por Dinheiro, que conseguiu o papel do protegido do magnata do jogo Al Pacino. Assim como apareceu em A Mão do Diabo com Bill Paxton, que simultaneamente atuou e atuou no filme. Também estrelou o filme multimilionário de ação e aventura dirigido por Brack Eisner, Saara, baseado no romance de mesmo nome. Seus parceiros no set foram Steve Jean e Penelope Cruz. E Matthew fez o papel de Dirk Pitt, da Agência Nacional Subaquática e Marinha. O enredo contava a história de um caçador de tesouros que junto com um médico da OMS encontra o navio de guerra Ironclad da Guerra Civil dos Estados Unidos no deserto do Saara. Matthew também foi o produtor executivo do filme. Então, para divulgá-lo, dirigiu pelos Estados Unidos em seu Airstream pintado com grandes cartazes de Saara. Parando em diversos eventos, como a Corrida Daytona 500 e dando autógrafos para os fãs. Também blogou sobre essa viagem no site de entretenimento da MTV. O filme deveria virar uma série baseada nos romances de Dirk Pitt. Mas, apesar de todos os esforços, houve um fracasso de bilheteria, o que arruinou os planos. Com custos de 160 milhões, dos quais Matthew recebeu 8, o filme arrecadou apenas 119 milhões. Como naquela época, ao retornar da África, o ator perdeu completamente interesse pelo luxo e comodidades da vida urbana, preferia surfar em uma prancha nas ondas do Oceano Pacífico. Andava por aí de chinelo e muitas vezes aparecia em público sem camisa, desfilando o tanquinho. Talvez por isso, e pelas filmagens de comédias românticas, no mesmo ano de 2005, a revista People nomeou Matthew McConaughey como o homem mais sexy do mundo. Em 2006, Matthew atuou na próxima comédia romântica Armações do Amor, com Sarah Jessica Parker. Esse gênero continuava a trazer apenas prazer ao ator e a ter sucesso comercial. Porém, entre todas as suas parceiras, Sarah Jessica Parker foi a única que realmente atraiu Matthew. E como já era o hábito, depois disso, saltou para um drama na biografia esportiva financeiramente desastrosa Somos Marshall, como técnico de futebol Jack Langell. Foi nesse momento que Matthew percebeu que não gostaria mais de interpretar os mesmos papéis de sempre. Percebeu que não estava atuando, mas fingindo, fazendo o trabalho habitual do dia a dia. Não havia nenhuma expressão criativa. Matthew comprou uma casa em Hollywood Hills com um grande jardim e quartos para cinco pessoas. Decidiu que era hora de mudar sua própria vida, mudar sua carreira e a si mesmo. Matthew permaneceu um solteiro invejável por muito tempo. É claro que às vezes o relacionamento se tornava conhecido do público, embora não durasse muito. Por exemplo, ele se juntou com Ashley Judd, sua parceira no filme Tempo de Matar. Se havia algo entre eles, não foi por muito tempo, pois nessa época Ashley começou a namorar o cantor Michael Bolton. E Matthew iniciou um relacionamento com outra parceira de projeto, Sandra Bullock. O romance durou dois anos, após os quais os atores se separaram pacificamente. É o trabalho que ambos fazemos. Há muito respeito e amor. Sinto-me muito cuidada por Matthew. Não importa onde ele esteja na vida ou onde eu esteja na minha. Ele poderia ser casado. Sei que permaneceríamos próximos. E a atriz acabou acertando, pois são amigos até hoje, tendo casas na mesma cidade. Em 2005, enquanto trabalhava no filme Saara, Matthew conheceu Penélope Cruz. Ao fim das filmagens, viajaram para o México na van do ator, verificando se poderiam morar a dois em quartos pequenos. Apesar da leve barreira linguística, parecia que ainda conseguiam. Porém, já em 2006, os atores se separaram, alegando uma agenda lotada. De qualquer forma, foi nessa época que Matthew viu pela primeira vez a modelo e estilista brasileira Camila Alves em um bar em West Hollywood. E depois disso, ele não conseguia pensar em ficar com mais ninguém. Arregalei os olhos e lembro o que saiu da minha boca. Eu não disse quem é aquela. Eu perguntei o que é aquilo? Enquanto eu tentava chamar a atenção dela para o outro lado da sala, pensei esse não é o tipo de mulher que você chama do outro lado da sala, McConaughey. Levanta essa bunda e vai até ela. E foi o que eu fiz. Depois de três noites, o casal teve o primeiro encontro e desde então não tiveram mais nenhum primeiro encontro. Apenas o segundo e os seguintes, desde que começaram a namorar. Juntos foram as filmagens das quais Matthew participou, viajaram juntos para a Austrália, Papua Nova Guiné e no dia 7 de julho de 2008, o casal teve seu primeiro filho, chamado Levi Alves McConaughey. Enquanto isso, Matthew gentilmente concordou em substituir Owen Wilson na comédia satírica de Ben Stiller, Trovão Tropical, enquanto Owen passava por momentos difíceis na vida. McConaughey viveu o papel de Rick the Packer Pack, um agente extremamente leal e melhor amigo de Speedman, vivido por Stiller. O filme foi uma sátira bem ousada aos filmes modernos de Hollywood e de guerra, em particular sobre a do Vietnã. Provavelmente seria impossível fazê-lo hoje, mas na época tinha um elenco estelar com Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr., Tom Cruise e McConaughey. O filme foi um sucesso comercial. E depois, antes de fazer uma pequena pausa, Matthew apareceu apenas na comédia Profissão Surfistas, um projeto completamente livre de estresse, onde novamente cruzou o caminho com Woody Harrelson, contando a história de Steve Eddington, um autodidata surfista que passava por uma crise existencial. Matthew não só surfou em cena, mas também atuou como produtor do filme. Foi um fracasso total. Dos 6 milhões gastos, o filme arrecadou apenas 50 mil dólares. Provavelmente, não há nada pior na carreira de Matthew. Em algum momento, a produtora de Matthew, que não era particularmente bem-sucedida, finalmente faliu e decidiu fechá-la em sua pequena gravadora J.K. Levin Records. J.K. Levin foi criada em meados dos anos 90. O famoso ditado de Matthew apenas continue vivendo que ajudou o ator confuso que lutava com a morte de seu pai a seguir em frente, passar por bons e maus momentos, permanecer fiel aos seus ideais ao longo do caminho, materializou-se em sua produtora. O primeiro projeto foi Hands on a Hardbody, The Documentary, em 97. Mas 10 anos depois, J.K. Levin teve que ser encerrado. Segundo McConaughey, era hora de colocar as coisas em ordem. Todos os dias, ele tinha cinco coisas importantes para fazer. Família, fundação de caridade, filmagens, produtora e gravadora. Agora, havia três dos mais importantes com os quais ele podia lidar muito bem. Em 2009, Matthew atuou em outra comédia romântica, Minhas Adoráveis Ex-Namoradas, com Jennifer Garner. Mas foi o único filme do ano e o ator passou a maior parte do tempo com sua nova família. As coisas iam bem para o casal e já em 2010, nasceu uma filha chamada Vida Alves McConaughey. Ao mesmo tempo, a menina não era a última criança da família. Matthew e Camilla viveram juntos por muito tempo sem se casar oficialmente, mas em 9 de junho de 2012 se casaram. O casamento foi simplesmente luxuoso. Muitos convidados compareceram, incluindo um grande amigo do ator, Woody Harrelson. A cerimônia aconteceu na casa dos McConaughey, no Texas, nos arredores de Austin. Uma nova casa do casal com um terreno para a casa de barcos na Orla. Mas isso não tornou o casamento barato, pois a comemoração durou 3 dias. No início, havia camping para os hóspedes, incluindo barracas climatizadas, diversas guloseimas gourmet e diversão. Durante a cerimônia, John Cougar Mellecamp cantou. E depois, todos os convidados se reuniram em uma grande tenda onde foi servido churrasco brasileiro e todo tipo de sobremesa. Mas o destaque da cerimônia foram os filhos do casal. Vida levou as flores e Levi, os anéis em um colar. É curioso, mas por melhor que tenha sido a cerimônia, mesmo depois de anos juntos, o casal tem um problema coletivo com a lembrança da data do casamento. Como Camila admite, eles estão sempre discutindo sobre quem errou e tem data flutuante. Matt e eu não somos bons com a data do nosso casamento. Discutimos o tempo todo sobre isso. Ok, preciso anotar, alguém escreva, preciso de um lembrete para isso. Logo depois, a família McConaughey foi reabastecida com um terceiro filho. Um menino chamado Livingston Alves McConaughey. Desde que Matthew se tornou pai, com o qual às vezes sonhava quando criança, inspirado pela sabedoria do seu próprio pai, mudou completamente sua abordagem de trabalho. Segundo ele, esse estilo de vida, morar na praia, correr sem camisa, fazer comédias românticas, o levaram a ser escolhido para determinados papéis enquanto procurava projetos dramáticos sobre outros temas. Esse período de mudança de papéis na carreira de Matthew ficou conhecido por ele como Mac Conhecimento. Comecei a sentir que durante alguns anos fazia algo que gostava de fazer com comédias românticas e de ação, mas acredite, percebi que havia outras coisas que não vinham. E se vinham, era de forma independente, com um salário muito menor e ninguém realmente querendo apoiá-las, mas eu sabia que podia dizer não às coisas que vinha fazendo. Ele teve que desistir de projetos por alguns anos para encontrar algo que valesse a pena. E embora no início não houvesse muitas ofertas, em 2011, alguns novos diretores começaram a considerar Matthew uma boa opção para seus filmes. Então, ele entrou no trailer judicial O Poder e a Lei, dirigido por Brad Furman. Ele viveu o advogado principal, Mickey Haller, contratado para proteger o filho de uma rica empresária de Los Angeles em um caso de agressão. Sim, a educação de Matthew foi útil novamente. E foi um sucesso. Os críticos ficaram satisfeitos com o novo trabalho do ator e, mais importante, o autor do livro original no qual o filme foi baseado também ficou satisfeito com seu trabalho. Em 2014, o ator se tornou representante oficial dos carros Lincoln. Claro, continuou a aparecer em comédias de vez em quando. Por exemplo, houve um papel pequeno na comédia Bernie, dirigida por Richard Lanklater, ou na comédia ácida Killer Joe. Mas eles não tiveram muito sucesso. Agora, o sucesso de Matthew era garantido por filmes muito mais sérios. Por exemplo, em 2012, apareceu no drama sobre a maioridade Amor Bandido, dirigido por Jeff Nichols. Na história, um casal de adolescentes conhece um fugitivo chamado Mud, vivido por McConaughey, que se esconde em uma pequena ilha e concordam em ajudá-lo a fugir. O filme foi apresentado no Festival de Cinema de Sundance e concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes, de 2012. Críticos ficaram absolutamente encantados e Amor Bandido recebeu várias indicações e prêmios diferentes, mas não havia nenhum Oscar entre eles. Ou seja, Matthew aspirou à variedade e complexidade dos papéis após ajustar sua vida, repensando a morte de seu pai ao se tornar pai e começando a pensar no que deixaria para trás. No mesmo ano, estrelou um filme bastante incomum, a comédia dramática Magic Mike, dirigida por Steven Soderbergh. Junto dele, Channing Tatum, Alex Pettifer, Matt Bomer também estrelaram o filme. E Matthew viveu o papel coadjuvante de um ex-stripper chamado Dallas, dono da Exquisite e chefe do personagem de Channing Tatum. Segundo McConaughey, Soderbergh ligou para ele e ofereceu o papel de Dallas, contando-lhe do que se tratava a história. O ator riu e em 10 minutos concordou em participar. Essa foi a segunda vez que aceitou um papel por telefone. Eu sabia que me deixariam voar. Foi muito divertido interpretar alguém tão comprometido em muitos aspectos. E enquanto se preparavam para as filmagens, os atores visitaram um clube de strip para ver como era esse mundo. Assistiram a números de dança e conheceram a vida dos dançarinos nos bastidores. Matthew, se preparando para o papel, foi a um shopping de Los Angeles para se acostumar com a depilação regular. O filme foi extremamente bem-sucedido. Um orçamento de 7 milhões, Magic Mike arrecadou 167,2 milhões. Críticos gostaram e Matthew deveria ter sido indicado ao Oscar, mas por algum motivo não foi selecionado para a lista de indicados, que foi chamada de desprezível por muitos e causou polêmica. Mesmo assim, Matthew teve indicações e prêmios suficientes para esse projeto e podemos dizer que finalmente atingiu um novo patamar para si mesmo. Não era mais o super astro da comédia romântica dos anos 90. Agora eram oferecidos projetos de formato e escala completamente diferentes. atuou no drama policial fracassado Obsessão, com Zac Efron, Nicole Kidman, David Oyewolo e John Cusick, baseado no livro de mesmo nome. Mas também apareceu em uma pequena participação no bem-sucedido O Lobo de Wall Street, do talentoso Martin Scorsese, onde atuou com Leonardo DiCaprio, Jonah Hill e Margot Robbie. Curiosamente, seus famosos socos no peito e mugidos foram uma improvisação e era um rito de aquecimento que ele fazia antes de atuar. Há um momento em que Leonardo DiCaprio desvia o olhar da câmera ansiosamente. Aliás, nesse momento, olhava para Martin Scorsese esperando sua aprovação e então começou a repetir depois de Matthew. Segundo DiCaprio, isso deu o tom do resto do filme. E novamente, todos gostaram do filme e as avaliações da crítica e do público estavam no topo, mas Matthew se esforçava para uma vitória pessoal e conseguiu. No mesmo 2013, Matthew apareceu no drama biográfico Clube de Compras Dallas no papel de Ron Woodruff, um paciente com AIDS que fundou o clube de mesmo nome em meados dos anos 80 e lutou para conseguir tratamento. McConaughey escolheu esse papel porque viu que não se tratava de uma história cotidiana, mas sim de um homem selvagem. McConaughey cresceu perto de Dallas, então conhecia bem a cultura local. Além disso, considerava o roteiro incrivelmente humano e sem nenhum sentimentalismo. Para o papel, Matthew, que havia ganhado peso para o projeto anterior, foi obrigado a emagrecer cerca de 21 quilos. Ao mesmo tempo, seu parceiro no projeto, Jared Leto, também perdeu peso, emagrecendo cerca de 29 quilos, o que não foi nada em comparação com a remoção de sobrancelhas e depilação de todo o corpo. Sua imagem foi baseada em encontros pessoais com pessoas trans durante a pesquisa do papel. Por muito tempo, o filme não foi feito por falta de financiamento. Foi Matthew McConaughey que salvou a situação e, ao aderir ao projeto, ajudou a encontrar investimentos. Após a estreia no Festival Internacional de Cinema de Toronto, em 2013, Clube de Compras Dallas recebeu a aclamação universal da crítica e do público, que elogiaram o filme pela atuação dessa dupla de atores. Críticos disseram que McConaughey apresentou o desempenho de sua carreira, caracterizado não apenas por uma surpreendente transformação física, mas por uma fonte de profunda compaixão e destemor. Clube de Compras Dallas recebeu seis indicações no 86º Oscar, mas ganhou as mais merecedoras. Melhor ator para McConaughey e melhor ator coadjuvante para Leto. Além de melhor maquiagem e cabelo, que teve um orçamento de apenas 250 dólares, Matthew estava no céu. Ele agradeceu à academia, aos demais indicados, às pessoas que trabalharam no filme A Deus e a Família. Em geral, seu discurso foi interessante de uma forma um pouco diferente, mas voltaremos a ele mais adiante no vídeo. E o novo projeto de Matthew, talvez o mais barulhento de sua carreira, foi o épico de ficção científica Interestelar, dirigido por Christopher Nolan. Matthew viveu o papel do ex-piloto da NASA, Joseph Cooper, obrigado a trabalhar como agricultor até ser convidado a regressar aos voos espaciais. Mais precisamente, um voo. Uma tentativa desesperada de salvar o planeta de um apocalipse ecológico. Christopher Nolan queria um ator que pudesse incorporar no filme sua visão do personagem principal. Uma pessoa comum com quem o público pudesse vivenciar uma história incrível. pensou em Matthew McConaughey, que vira recentemente em Amor Bandido, durante uma primeira exibição para produtores. Então, procurou o ator no set e lhe ofereceu o papel em Interestelar. O filme foi revolucionário no campo de estudo dos buracos negros. O diretor se comunicou com cientistas e exploradores espaciais reais e tentou mostrar o cosmos no filme de forma confiável. Cinco anos após o lançamento, cientistas receberam pela primeira vez uma imagem precisa de um buraco negro. E o filme se revelou confiável. O ganhador do Nobel e físico-teórico Kip Thorne aconselhou a equipe de filmagem. Matthew lembrou. Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Timothee Chalamet, Casey Affleck e Matt Damon também estrelaram o filme. O operador era Hoyt Van Hoytema e o talentoso Hans Zimmer trabalhou na música. Claro que o orçamento do filme acabou sendo justo, 165 milhões. Mas Interestelar arrecadou facilmente 733 milhões de bilheteria. Tanto crítica quanto o público ficaram maravilhados e muitos ainda consideram o filme o melhor tanto na carreira do diretor quanto na de Matthew McConaughey. Bem, no set de qual série Nolan encontrou Matthew McConaughey? Acho que você já adivinhou, né? No mesmo 2014, o ator apareceu na série da HBO True Detective e estava em dueto com seu bom amigo Woody Harrelson. Matthew se tornou o primeiro ator escolhido para o projeto no papel do detetive Rustin Rust Cole. O showrunner Nick Pizzolatto viu o ator em O Poder e a Lei e o convidou antes mesmo da série ser aprovada pelos chefes da HBO. A propósito, McConaughey devia originalmente ser o detetive Martin Marty Hart, mas insistiu que esse papel era mais adequado para Woody Harrelson e ele faria o papel de Rust. Para a preparação, Matthew analisou 450 páginas do roteiro para estudar a evolução de seu personagem ao longo da história, as chamadas quatro etapas de Rustin Cole. Aliás, todas as cenas da entrevista de Rust foram filmadas em um dia. Aproximadamente 28 páginas das 450 foram filmadas durante uma jornada de 18 horas. Durante toda a temporada, Matthew fumou 49 cigarros e bebeu oito latas de cerveja nas câmeras. E ainda assim, era uma referência para os fãs. Lone Star não era apenas uma cerveja popular no Texas, mas também o filme Lone Star, onde o ator apareceu em 96. A série de Nick Pizzolatto fez tanto sucesso que logo se tornou uma antologia de histórias de crimes policiais. Porém, as temporadas subsequentes ainda não conseguiram acompanhar a tensão, atmosfera e classificações da primeira. Era o auge do sucesso e popularidade de McConaughey. Depois disso, já teve tanto azar com os projetos que por algum tempo voltou a desaparecer das telas. E antes de passarmos para o estágio atual da vida de Matthew McConaughey, lembramos que você pode se inscrever em nosso canal e clicar no sininho se gostar do que fazemos. A maioria assiste nossos vídeos sem assinatura. Ao clicar no botão de inscrição, você será um dos primeiros a conhecer as incríveis histórias de vida, altos e baixos de suas celebridades favoritas, além de ajudar nosso canal a fazer vídeos melhores. Obrigado. Em abril de 2014, a revista Time incluiu McConaughey em seu relatório anual Time 100 como uma das pessoas mais influentes do mundo. No mesmo ano, o ator recebeu sua própria estrela na calçada da fama de Hollywood. Recebeu o Critics' Choice Television Award, indicações para o Prime Time Emmy Award e o Globo de Ouro por seu papel de Russ Cole em True Detective. E aqui estava o Mac Conhecimento em toda sua glória. Tendo encontrado paz de espírito, Matthew parecia finalmente ter parado de se preocupar com o sucesso dos filmes com sua participação. Até porque era difícil explicar porque a maioria dos filmes com ele nos sete anos seguintes falharam e foram mal avaliados por críticos e telespectadores. Por exemplo, atuou no drama místico O Mar de Árvores, dirigido por Gus Van Sant. O filme arrecadou menos de um milhão com um orçamento de 25 milhões. O filme histórico de guerra, a um estado de liberdade, estrelado por Matthew, arrecadou 25 milhões, mas seu orçamento foi de 50. No mesmo 2016, Matthew participou da dublagem do filme de fantasia e ação em Stop Motion, Cubo e as Cordas Mágicas, dando sua voz a Beetle, pai do menino de 12 anos, Cubo. Críticos gostaram da animação, mas não chegou a lucrar. Ao contrário da super bem-sucedida comédia musical animada Sang, onde Matthew também dublou um personagem. conseguiu um dos papéis principais, Buster Moon, um coala otimista que planejava salvar seu teatro do fechamento realizando um concurso de música. Claro, agora que Matthew tinha filhos que precisavam assistir alguma coisa, considerava animações uma ótima ideia e participou com prazer. Quando Sam foi lançado e arrecadou mais de 634 milhões, os estúdios Universal e Illumination anunciaram planos de fazer uma sequência. A sequência Sang 2 foi lançada em dezembro de 2021 e quase todo o elenco, incluindo Matthew, reprisou seus papéis. A bilheteria dessa vez foi um pouco menor, mas arrecadar 408.4 milhões também não foi ruim. Foi o que pensaram os criadores do desenho e já anunciaram uma sequência em desenvolvimento. Enquanto isso, Matthew estrelou outro drama policial fracassado, Ouro e Cobiça, dirigido por Steven Gagan. Tudo ficaria bem, mas também produziu o filme. O fracasso não foi enorme, mas desagradável. Em 2017, o ator foi o antagonista na adaptação cinematográfica da série de Stephen King A Torre Negra. A história no gênero de faroeste de ficção científica se desenrolou em torno de Roland, um pistoleiro buscando proteger A Torre Negra. Uma estrutura mítica era uma fronteira entre as realidades. Matthew interpretou seu inimigo, Walter Paddock, conhecido como o Homem de Preto. O filme foi um evento muito esperado por muitos fãs da série original de livros, mas não foi bem recebido, já que os criadores comprimiram o enredo de vários livros para o tempo de um filme de uma hora e meia. Críticos não ficaram menos chocados, e ficou claro que não poderia haver qualquer sequência. Outros projetos fracassados dos últimos anos para Matthew foram o drama policial White Boy Rick, o thriller místico Calmaria, onde o ator trabalhou novamente com Anne Hathaway, bem como a comédia The Beach Bum, onde trabalhou com Snoop Dogg. Nenhum dos três teve sucesso, nem de crítica e nem de público. Depois disso, fez uma participação especial em Between Two Ferns, o filme, de Zach Galifianakis. Seu último filme até o momento, além do já citado Sem Dois, foi a comédia de ação Magnatas do Crime, de Guy Ritchie. Nele, McConaughey vive Michael Mikey Pearson, um empreendedor. Bem, sabe, ele queria vender seu negócio lançando uma cadeia de chantagem e esquemas em seu endereço. Alguns dos parceiros de Matthew nesse projeto foram Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Hugh Grant e Colin Farrell. É engraçado que Hugh Grant e Matthew McConaughey nunca nem se viram durante as filmagens do filme e só se conheceram após o lançamento no programa de Graham Norton. Magnatas do Crime foi apreciado tanto pela crítica quanto telespectadores, arrecadando mais de 115 milhões de bilheteria, com um orçamento de 22, tornando-se assim extremamente bem-sucedido. Obviamente, com essa nota agradável, Matthew decidiu fazer uma pausa nas filmagens e foi escrever. Seu dom de contar histórias foi maravilhosamente revelado em seu livro autobiográfico Greenlights. Isso não é só uma biografia, é uma coleção de histórias, orações, poemas, pessoas e lugares e um monte de adesivos que ele simplesmente adora. É um tipo de livro de memórias, mas o próprio autor acredita que se trata de uma literatura aplicada que pode mudar a vida do leitor para melhor. Nesse ponto, queremos voltar àquele mesmo discurso de Matthew no Oscar de 2014. O melhor é ouvi-lo na íntegra, mas falando em motivação e em busca do melhor, queremos mostrar a quem o ator dedicou aquela vitória. A motivação se tornou importante para Matthew desde que ouviu o Não Faça Isso pela metade de seu pai, iniciando sua carreira como ator. Desde então, repensou repetidamente a si mesmo e a sua vida, organizando a fundação Just Keep Living, que é dedicada a ajudar crianças e adolescentes a terem vidas ativas e fazerem escolhas saudáveis para se tornarem grandes homens e mulheres. Contribui regularmente para a organização e em 2016 recebeu o prêmio Creative Conscience da Unite for Humanity por seu trabalho com a organização. O livro Greenlights fez muito sucesso, ficando em primeiro lugar na lista de bestsellers de literatura popular do The New York Times naquela semana. E recentemente, soube-se que um novo livro de Matthew McConaughey, Just Because, está sendo preparado para lançamento. Dessa vez, é um livro infantil, embora de acordo com a descrição, seja uma coleção comovente e irreverente de lições de vida que capacita os leitores, grandes e pequenos, a celebrar como somos todos cheios de possibilidades. Também desde 2015, Matthew trabalha como instrutor convidado em Austin. Quatro anos depois, se tornou oficialmente professor prático do departamento de rádio, televisão e filme do Moody College of Communication. Também em 2019, tornou-se proprietário minoritário do time de futebol profissional Austin FC, que joga na Major League Soccer como membro da Conferência Oeste. O clube foi fundado em 2018, mas o time estreou na temporada de 2021. Matthew não só vai aos jogos e torce pelo time, mas também anuncia pessoalmente os jogos do clube e tenta torná-los visíveis e bem-sucedidos. Ele também tem seu próprio canal no YouTube, onde posta vídeos de vez em quando com suas ideias e conselhos, ou talvez canta em apoio aos Texas Longhorns. Considerando o quanto o ator ama o Texas, houve rumores em 2022 de que ele planejava concorrer ao cargo de governador do estado. Os rumores foram espalhados pelo próprio McConaughey, quando ele disse em março de 2021 que considerava a tal possibilidade. Porém, após pensar e perceber o peso dessa responsabilidade, recusou. Mais tarde, se juntou à coletiva de imprensa da Casa Branca e fez um discurso de 20 minutos sobre as leis de bom senso sobre armas, após o incidente com o tiroteio na escola primária Robb, em sua cidade natal de Uvalde. Resumindo, McConaughey não está desanimado. Vive uma vida plena, dedica tempo à família e aos filhos, produz e dá voz a desenhos animados como Agente Elvis para Netflix, apoia seu próprio time de futebol, escreve livros e cobra a todos pelo sucesso. E ele certamente ainda não terminou sua carreira de ator. Apenas espera o momento certo para retornar. Se quiser saber mais sobre como McConaughey arriscou sua saúde por um papel que gostou, clique no vídeo que aparece na tela. Lá contamos como conseguiu se livrar dos papéis açucarados e tentou ver sob uma lupa o motivo do fracasso de muitos projetos de um ator aparentemente ideal. E é aqui que o vídeo de hoje chega ao fim. Obrigado por assistir. Não deixe de curtir o vídeo. Carregue o mundo de positividade e ela voltará para você. Nos vemos em breve.